Não pode perder essa oportunidade, né? Alô, Mateuzito! Alô, os fãs do Tríboa Parada Dura! Ei! Meu irmão, Denerval! O cara... O cara tá mais ameno, assim, só pra vocês terem uma ideia. Ei, Nilson! Fazendo a boa esperança! Se eu pudesse voar até alcançar a imensidão do espaço Em troca de um pouco de amor Buscar em estrelas pra guiar teus passos Se eu pudesse comprar Um cantinho apenas em seu coração Realizaria meu sonho mais belo Construiria o mais lindo castelo Sobre o alicerce da minha paixão Amor, amor Eu sempre quis Só teu amor Só teu amor Te faz feliz Amor, amor Eu sempre quis Só teu amor Só teu amor Só teu amor Me faz feliz Parou, choradão Parou, choradão O que é que vai encontrar, hein? Aí eu choro É mais em Mendoza Eu queria enxergar Em nosso amanhã Só felicidade Vamos viver nosso hoje Porque ontem já virou saudade Eu queria enxergar Eu queria entrar Eu sempre quis Eu sempre quis Só teu amor Só teu amor Me faz feliz Amor, amor Eu sempre quis Só teu amor Só teu amor Me faz feliz Eu sempre quis Obrigado.